Zezé de Camargo esteve na tarde desta terça-feira na rádio 99,5 FM na TV Serra Dourada para falar do novo projeto rústico que acontece no próximo domingo no céu da UAB em Goiânia. Acompanhe. O projeto que tem parceria exclusiva da rádio 99,5 FM TV Serra Dourada será lançado em Goiânia e vem para brindar o aniversário da capital. Goiânia é o começo de tudo na minha vida, eu nasci em Goiás, quando eu lancei o meu primeiro disco foi aqui em Goiás quando as primeiras rádios já tocaram a minha música, mas o Luciano é o amor, foi aqui em Goiás o filme que nós fizemos, Dois Filhos de Francisco, foi retratando a nossa história em Goiás fiz agora uma minissérie na Netflix, foi gravada tudo em Goiás, na minha fazenda em Goiás tudo começa aqui, então qualquer coisa que eu vá fazer novo na minha vida, eu faço questão de começar em Goiás porque aqui estão minhas raízes. De acordo com o Zezé, o rústico vai ganhar o formato de uma grande festa que vai percorrer o Brasil em Goiânia, convidados mais que especiais vão participar dessa estreia. Então tem como convidado de Paulo e Paulina, que é daqui, que representa a raiz do estado de Goiás, a música sertaneja de verdade, e o Guilherme e o Benuto, que são dois meninos que estão fazendo muito sucesso no momento e representam essa nova geração. Agora uma notícia boa para você telespectador e que está querendo ir ao show. Diariamente a rádio 99,5 FM está promovendo sorteios de pares de ingressos open bar para o show. Na sexta-feira terá sorteio de ingressos para uma mesa com quatro lugares. Para nós é motivo de orgulho essa parceria com o rústico, esse projeto maravilhoso do Zezé de Camargo. Todos os ouvintes podem participar, nós temos sorteios diários de par de ingressos open bar. Na sexta-feira, ao meio-dia, nós teremos o sorteio também de uma mesa para quatro pessoas com direito a um combo de bebidas. Então assim, o ouvinte 99,5 está muito bem servido e essa parceria é uma parceria de sucesso, estamos muito felizes. E amanhã ele estará ao vivo no Jornal do Meio-Dia. Fica aí o convite. Liga a TV aí, fica sintonizado, já estar junto mais uma vez no Jornal do Meio-Dia para falarmos um pouquinho mais desse projeto, falarmos um pouquinho da nossa vida, do que tem acontecido na nossa vida, do amor que nós temos pelo nosso estado, das nossas raízes que são fincadas aqui até hoje. Eu sempre digo, a gente pode sair de Goiás, mas Goiás não sai de dentro da gente. Saudade não disfarça, se não é seu beijo até a boca afasta. Solteiro de verdade, aquele amigo que beija, mas beija com gosto, cuja onde eu vejo tem gosto de choro. E aí